A DERDIC, unidade vinculada à PUC e mantida pela Fundação São Paulo, que atua na educação de pessoas com deficiência auditiva e vocal, recebeu a Orquestra Sinfônica de Rua Rincote Enseable para uma apresentação aos alunos. A CIDADE NO BRASIL Nós somos uma orquestra sinfônica, nós nos consideramos uma orquestra de rua, porque o Rincote Ensemble geralmente não faz concertos em teatros ou lugares fechados. A gente tem a proposta de levar a música para os lugares que não têm a oportunidade geralmente de ter um espetáculo como esse. A gente tocou para mais ou menos 50 crianças que não conseguem ouvir, que são surdas. Fizemos um espetáculo bem diferenciado para eles. A gente tentou interagir o máximo com o público, que são essas crianças. A gente tentou colocar eles no meio da nossa orquestra para que eles possam sentir os instrumentos, que eles possam sentir o que a gente está fazendo. Nossa ideia foi realmente trazê-los para dentro do nosso universo, para fazê-los sentir o que a gente vive como músico, para fazê-los sentir o que música significa, o que música pode trazer, o tanto de alegria que música pode trazer, os sentimentos que música pode trazer, a esperança e tudo mais. Eles trouxeram as bexigas, que através da bexiga, eles sentiram toda a vibração do instrumento, puderam tocar. Eles estão muito envolvidos, encantados. Os pais dessas crianças, as mães presentes, nossos profissionais. Temos colegas da universidade, parceiros. Então é um dia lindo, a gente está muito emocionada. Eles amam, eles amam tudo. Eles são ótimos músicos, além de serem jovens, são livres. A música é quase uma brincadeira para eles. Eles estão tocando perfeitamente, mas eles não estão, eles estão abertos. É uma grande aula. Eu acho que a Ricciotti trabalha melhor quando estão em torno de crianças. E eles podem realmente explicar o que eles fazem, mas não por falar, mas por tocar e mostrar os seus instrumentos. E você pode ver a felicidade dos crianças quando tocam o instrumento e quando estão permitindo tocar. Então é uma experiência muito divertida. Eu acho que seria legal se a gente conseguisse passar essa ideia para mais pessoas. Porque se existe uma orquestra no mundo fazendo isso, faz diferença? Faz. Mas quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, mais força a gente tem. Se eu pudesse passar essa mensagem, eu ganharia meu dia. Eu estou muito feliz, nós todos. Foi muito gostoso, muito, muito legal. Foi como um presente para nós, que eles estivessem vindo de tão longe, para que nós pudéssemos conhecer esses instrumentos todos. E a gente tem a possibilidade até de querer, de poder aprender a tocar um desses instrumentos. Foi muito legal. E a gente tem a possibilidade de tocar um dos instrumentos. E aí